José, sobe logo aqui, vamos fazer o Minuto Libras, vamos ver o que é que José, se José aprendeu mesmo o que eu ensinei para ele hoje. Boa noite. Boa noite, ó, a todos. Boa noite para você também de casa. E hoje, de manhã estava lendo e veio, eu falei, eu vou compartilhar esse versículo aqui que foi bem legal e é facinho e veio no meu coração e eu fiquei pensando o dia todo hoje, em Provérbios 19 e 21, ó, sinal de Provérbios, o sinal de saber é assim, ó, eu sei. E o sinal de Salomão, Salomão pediu sabedoria para Deus, então o sinal dele é esse e vem S, que é Salomão. E Provérbios, que é atribuído a Salomão, então ficou Provérbios assim, ó, saber e a letra P, então, ó, saber, P. Provérbios, esse é o sinal de Provérbios. Capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como é que a gente transforma isso em limbras, ó? As pessoas têm seus sonhos, seus objetivos, mas o mais importante é o propósito de Deus. Ó, o propósito de Deus, Deus já vem aqui, e eu tô aqui, né, ó, Deus o propósito, já é o propósito de Deus na nossa vida, amém? Então vamos repetir, ó, as pessoas, quando a gente faz isso aqui, é pessoas, têm seus propósitos na vida, mas o mais importante é o propósito de Deus, amém? Deus abençoe a cada um, amém. Isso mesmo. Estamos trocando as câmeras ali, do pessoal da Libras ali, então, hoje, mais segunda-feira, creio que já tá lá, e sexta-feira que vem, eles já vão poder tá transmitindo também pra você que tá em casa.